É melhor ser alegre que ser triste E a alegria é a melhor coisa que existe É assim como a luz do coração Mas pra fazer um samba com beleza É preciso um bocado de tristeza É preciso um bocado de tristeza Se não, não se faz um samba não Se não é como amar uma mulher só linda E daí? Uma mulher tem que ter qualquer coisa além de beleza Qualquer coisa de triste Qualquer coisa que chora Qualquer coisa que sente saudade Um molejo de amor machucado Uma beleza que vem da tristeza de se saber mulher Feita apenas para amar Para sofrer pelo seu amor E para ser só perdão Fazer samba não é Conta a piada quem faz samba sim Não é de nada O bom samba é uma forma de oração Porque o samba é a tristeza que balança E a tristeza tem sempre Uma esperança, tristeza tem sempre Uma esperança de um dia não ser Mais triste não Feito essa gente que anda por aí Brincando com a vida Cuidado com o companheiro A vida é pra valer E não se engane não Tem uma só Duas vezes me quebrou Ninguém vai lhe dizer que tem Sem provar tudo e provado Você é de tão passada Em cartório do céu E assinado embaixo Deus Que confirma a reconhecida A vida não é de brincadeira, amigo A vida é a arte do encontro Embora haja tanto desencontro pela vida Há sempre uma mulher À sua espera Com os olhos cheios de carinho E as mãos cheias de perdão Põe um pouco de amor na sua vida Como nesses samba de início Põe um pouco de amor Com a cadência e vai ver que ninguém O mundo vence a beleza que tem O samba não Porque o samba nasceu lá na Bahia E se hoje ele é branco da poesia Se hoje ele é branco da poesia Ele é negro demais Coração Em ele, por exemplo O capitão do mato Vinícius Moraes Foi poético no mato Foi o branco mais preto do Brasil Na linha direta de Chambu Sarabá A benção, senhora A maior e alorexada Bahia Terra de Caíme e João de Pé A benção, Virgínia Tu que choraste na flauta Todas as mágoas de amor de Vinícius A benção, senhor A benção, quartona A benção, Ismael Silva Sua benção, reitor dos prazeres A benção, Nelson Cavadinho A benção, Geraldo Pereira A benção, meu bom Silvio Monteiro Você sobrinho, meu bom Silvio A benção, meu bom Silvio A benção, todos os grandes sabidistas do meu Brasil Branco, preto, mulato Lindo como a pele macia de roxo A benção, maestro Antônio Carmo Jumbino Que foi parceiro e amigo De Vinícius E que já viajou tantas canções com ele A benção A benção, o padre Paulo Que foi amigo e parceiro de Vinícius E que fez este samba com ele A benção, amigo A benção, maestro Moacir Santos Que não és um sol És tantos Tantos como o meu Brasil De todos os santos Inclusive, meu São Sebastião Sarabá A benção, Vinícius de Moraes Aonde quer que você esteja Sua benção, oh grande poeta Descanse em paz A totô, babá, ei A totô, babá Colô, ia, ei, manjar A benção que eu vou partir Eu vou ter que dizer adeus Ponha um pouco de amor Com uma cadência E vai ver que ninguém No mundo vence A beleza que tem O samba, não Porque o samba nasceu lá na Bahia E se hoje ele é branco na poesia E se hoje ele é branco na poesia Ele é negro demais No coração E se hoje ele é branco na poesia Se hoje ele é branco na poesia Ele é negro demais No coração Ele é negro demais No coração Ele é branco na poesia Ele é branco na poesia Ele é branco na poesia